O falso cliente então diz que vai fazer uma transferência bancária pelo aplicativo do banco. Segundos depois, ele envia este comprovante para o WhatsApp do Obir. Até hoje, o dinheiro não caiu na conta. Ele simulou para mim uma transferência e mandou o print da tela. Na hora, no momento, eu não percebi isso. Mandou o print com o meu nome, valor de R$ 167,00, que deu tudo, corte de cabelo com perfume. E eu esperei que chegasse dinheiro na minha conta e não chegou coisa nenhuma, né? Aí eu liguei para ele, falando que ele não tinha dado certo. Ele pediu para me mandar o extrato da minha conta para ele, que ele ia falar com o gerente. Mas a coisa que aí eu já percebi que era um print, não tinha coisa nenhuma, ele tinha transferido nada. E simplesmente foi embora com meus R$ 160,00. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o dia a dia aqui no salão tem sido de muito cuidado. Máscara e álcool em gel e atendimento só agendado para evitar aglomerações. E normalmente eu uso máscara, né? E o cliente também, alguns, às vezes, tiram na hora que eu estou cortando o cabelo, que passa a maquininha encostada na orelha, às vezes a máscara atrapalha, né? Mas aí eu tenho álcool em gel também, termino, lavo minha mão lá, o sistema está sendo esse. Entre os meses de março e abril, o salão ficou fechado por conta do decreto do governo. Além disso, o movimento por aqui caiu praticamente pela metade depois da reabertura. Situação difícil e que fica ainda pior com golpes deste tipo. Eu espero pelo menos que consiga achar ele, né? Porque se achar ele, com certeza não vai ser eu só, que sou vítima, aí a gente vai ver o que faz depois.